Para você que está interessado em atuar no Tribunal do Júri, eu convido a participar do curso O Rito do Tribunal do Júri aqui na ESA da Capital. É o melhor curso de Tribunal do Júri do Brasil, porque consegue transmitir para os alunos a confiabilidade, a credibilidade que o defensor perante o Tribunal do Júri precisa ter perante os cidadãos jurados no tribunal mais importante do Brasil, o Tribunal Constitucional, o Tribunal do Povo. Esse curso conta com um corpo docente de extrema experiência, o doutor Mauro Nassif, um advogado com muitos júris, o doutor Bruno Martinelli Sgrignoli, que é um defensor público de Campinas extremamente perspicaz e experiente no júri. A nova lei do júri vai completar 10 anos, esse ínterim de 10 anos, agora em agosto de 2008. Então são muitas novidades. É o júri a revelia, são os quesitos, a uniformização dos quesitos, a questão principalmente do posicionamento para inquirir testemunhas. Enfim, o aluno da ESA vai aprender como fazer a defesa perante o Tribunal do Júri, que eu repito, é o tribunal mais importante do Brasil, porque é o tribunal do povo. Ao final, nós teremos um júri simulado, um júri simulado aqui na própria ESA, e teremos a presença do ilustre doutor Roberto Tardelli, que foi promotor de justiça do Tribunal do Júri durante muitos anos. E o corpo de jurados será formado pelos próprios alunos da ESA, que serão sorteados na hora. Além disso, durante o curso, nós teremos alguns exercícios práticos. Além da parte teórica, nós também teremos a oportunidade do aluno e da aluna se manifestar e trabalhar a sua parte de persuasão e oratória. É importante que o aluno e a aluna percebam os seus talentos, as suas facilidades, e possa trabalhar em cima das suas deficiências. Por isso, esses exercícios práticos são extremamente importantes em um curso de Tribunal do Júri. Então, fica o convite para você que já atua ou que gostaria de atuar no plenário do Tribunal do Júri, esse curso da ESA, da capital, o rito do Tribunal do Júri. E para maiores informações sobre a grade de aulas e tudo mais, você pode acessar o site da ESA. Até lá!